E a gente fala de esporte agora no TCM Notícias, Júnior Ribeiro, boa semana pra você, boa tarde. Muito boa tarde, Natália, boa tarde pra quem nos acompanha aqui no TCM Notícias, é uma ótima semana pra todo mundo. E no sábado aconteceu a final do Campeonato Aberto do Arco. O time da ConstruMóveis venceu por 1 a 0 e garantiu o título. A competição movimentou o futebol amador no Grande Alto de São Manuel. Após uma fase eliminatória eletrizante, ConstruMóveis e Cidade Jardim decidiram o título. Nossa estreia foi logo com empate com a grande equipe do JP, né, fala rapaziada. No decorrer da competição a gente veio, a gente praticamente deu uma queda. Teve duas derrotas, uma derrota muito exaustiva contra essa equipe que a gente vai enfrentar hoje, a ConstruMóveis na final, perdemos de 5 a 1 pra eles na chave de grupo. E muitos batiam na tecla dizendo que a gente não passava. E a gente, dentro do grupo da gente, a gente se uniu, pedi pra agarrar cada um as oportunidades. E deu certo, depois dessa junção de todo mundo do elenco, a gente se juntou e se uniu em prol da nossa classificação. Deu certo, passamos em segundo lugar da chave. Preparamos bem, foi feito vários jogos bons, a galera muito boa, muito bem organizada. Todos nos dedicando, querendo jogar, querendo mostrar o que veio pra fazer e ser campeão. Na fase de grupos vocês ganharam do time aí de Manel um placato elástico, mas na final muda tudo? Fica tudo zerado? Muda tudo, muda tudo. Aí já é outro jogo, é outra história, final e final, você já sabe, é totalmente um jogo diferente. O campeonato aberto do Arco reuniu 16 equipes, divididas em dois grupos. Os seis melhores avançaram de fase, com direito à repescagem antes das quartas de final. Nesse campeonato nós tivemos 16 equipes, apesar de que fazia um longo tempo que não tinha futebol nesse nível aqui no Campo do Arco. E nós reunimos aí 16 equipes de várias localidades, tanto de Mossoró como a zona rural também participou conosco aqui. Foram 16 equipes participantes e agora nós temos duas que tiveram um melhor índice de aproveitamento, fazendo a grande final hoje. A Construmóveis venceu por 1 a 0, gol de Vinícius. Um belo gol de voleio no segundo tempo que garantiu o título da equipe. Gol da Construmóveis, Vinícius Mossoró, numa bola levantada ali na área, palmação para ele, pegou de primeira do chute forte, Vinícius Mossoró da 10 parte para o abraço da galera. A festa bacana da galera do futebol amador, um abraço para o Silvan Silva, narrador dos grandes campeonatos aqui de Mossoró. Também abraçar o JP Silva, X1 da Resenha, o Ricardo Balbino, que foi o organizador da competição. Todo mundo que faz o futebol amador aqui em Mossoró. Nosso forte abraço a todos que acompanham diariamente aqui o TCM Notícias Esporte.